Seguinte, estamos agora praticamente no final da primeira quinzena de dezembro, vocês já viram o vídeo no início do mês, e agora eu tô gravando no dia 13, 13 de dezembro, esse vídeo vai ao ar provavelmente amanhã, dia 14. Lucinho, hoje a gente tem promoção da Zontz, a gente tá com o emplacamento grátis da linha Hauju, primeiro que eu quero te dar boas-vindas de novo, Lucinho. Estamos de volta. Lucinho tá pronto pra mais 100 anos? Se Deus quiser, e quiser me aturar aqui embaixo, vocês me aturarem aqui embaixo. Muita saúde pra você, meu irmão. Pra nós todos, meu irmão, Deus é grande demais. E é o seguinte, pessoal, hoje eu quero reforçar aqui a linha Zontz, acho muito importante a gente reforçar, porque tem agora desconto, não é isso? Tem, tem o desconto, estamos tendo desconto de mil reais, certo? Mais o emplacamento grátis. E a linha Hauju com o emplacamento? Com o emplacamento grátis, tá? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Eu quero dedicar esse início do vídeo pra gente falar das Zontz. A Pai Joca quer vender Zontz. Tem o que vender Zontz, todos nós, todos os concessionários também estão no circuito. Mas agora parece que eles estão com a vontade aí, porque botaram esse descontão aí, ficou legal, né? É, estamos chegando ao final do ano, a gente tá precisando vender as botas que a gente tem em estoque, né? E desconto de mil reais é bem-vindo, né? Com desconto mais emplacamento, né? Porque vamos falar assim a realidade. Você vai fazer esse emplacamento sem o uso do despachante, você vai ter um custo aí no mínimo de 600 reais. Se você for fazer através de um despachante, bom de obra mínima que eu vejo no mercado... Antes de você falar, acabei de chegar lá da Líder, até pra não ficar com o valor distoante, você falou de um valor baixo com o 100 despachantes. Exatamente. E aí, Mônica, lá na Líder, acabei de chegar de lá, ela falou 850 reais, é isso? Com o despachante. Com o despachante, não é isso? Às vezes a gente realmente não tem tempo pra fazer, pra ir, marcar, vendar... E o despachante resolve rápido. Fazer o despachante resolve rápido, entendeu? Às vezes você tem que olhar pra alçar aqui, não que seja ruim, ele está tendo tudo hora marcada, está bem organizado. Mas é outra coisa, cara. Mas é outra coisa, você perde um tempo de qualquer jeito. E tempo é dinheiro. Exatamente. Com esses mil reais de desconto, a gente vai pra mil oitocentos e cinquenta ou sendo despachante, mil seiscentos e cinquenta? Mais ou menos, seria mais ou menos a realidade que hoje em dia eu penso, ah, eu faço, eu faço. Porque tem também a facilidade hoje em dia de fazer nos aplicativos. Mas nem todo mundo é série ouro pra gov.br, então não consegue fazer. Tem esses detalhes também, entendeu? Então, a gente está, a fábrica, na verdade, está mandando pra gente, a gente está repassando pra nossos clientes a bonificação de mil reais em toda a linha Zontes com o emplacamento grátis. Então, vamos lá. Antes de eu começar com a V, vou pular logo pra ter o que é a mais buscada. A galera é a mais vendida mesmo? É a mais procurada. Justamente até pela parte de pilotagem da moto, uma moto que dá mais um pouco de conforto e que roda muito com carona, né? Que tem esposa, quer fazer uma viagemzinha curta, uma coisa assim, dá pra levar com mais conforto. E o grande, assim, acho que o grande apelo da linha Zontes e da T, do modelo T, é a versatilidade, né? Você pode rodar tanto na cidade quanto em rodovia. Moto de 35 cavalos, moto econômica, um acabamento excelente. Exatamente. Você, como uma pessoa que conhece bem essa moto, fala aí das vantagens. Eu sei que a gente já falou bastante, mas agora com esse desconto de mil reais em emplacamento grátis, poxa, tá interessante. Tá, assim, toda a linha Zontes, na verdade, são 35 cavalos, né? Os três motocicletas, os três modelos motocicletas, cada um com o seu design específico, cada um com um gosto, pras pessoas cada um tem um gosto diferenciado, entendeu? Mas até, por exemplo, como eu tinha acabado de falar, desculpa. Você tem uma motocicleta, 310 cilindradas, 35 cavalos, bengala invertida, ABS independente nas duas rodas, design arrojado e futurista, painel TFT completo, certo? Que você pode fazer espelhamento do celular. Modo de potência. Você pode, modo de potência pra econômico, pra esporte. Você tem regulagem da bolha automática, você tem abertura do tanque automática. É elétrico, né? É, são elétricas, eu te falo automática, mas são elétricas, né? Regulagem da bolha elétrica, abertura de tanque elétrico, abertura de banca elétrica, bateria de lítio, ou seja, tem uma durabilidade maior. Durabilidade maior. Maior. E acompanha um carregador de tomada comum, certo? Caso você passe um bom tempo sem andar com a motocicleta e, ao ligar a sua motocicleta no painel, acuse que a bateria esteja com a voltagem baixa, você pode fazer o recarregamento numa bateria comum, com um carregador próprio dela. Não é um carregador que a gente botou, adaptou, gente. É de fábrica, tá? Já acompanha a motocicleta. Fala aqui do escapamento que é bem interessante. Isso que eu ia falar aqui agora. Você tem um escapamento com material que não vai esquentar, você não vai queimar a perna do carona, nem o pé do carona e não vai dar aquele calor excessivo pra o carona. Então, esse material aqui, mesmo você pegando a viagem, andando continuamente, ele não vai esquentar. Você pode colocar a mão que ele não vai queimar. Gente, vocês veem que não tem nenhuma placa, é o escapamento mesmo. É. Não tem uma placa, né? Esse material utilizado, eu vou pedir desculpa a vocês porque eu esqueci realmente o nome da liga, mas é uma liga feita justamente pra não ter essas queimaduras que às vezes acontecem. Bem legal. E o acabamento da balança, a motocicleta em si, realmente ela tem um acabamento muito bom pra categoria. Moto monocilíndrica, tá, gente? Refrigeração líquida, né? Você tem uma motocicleta que tem uma potência mais alta, uma potência maior, dá pra você fazer uma viagem de contato. E dá pra rodar na cidade. Dá pra você trabalhar o dia na moto, dá pra você se deslocar dentro da cidade. Entendeu? Quem gosta de fazer um rolé de fim de semana também, e é fantástica a motocicleta, é uma moto que é econômica, não é uma moto beberrona. Então, é uma moto que tem qualidade. Tá certo que é uma marca nova, que tá entrando no mercado recentemente, mas é uma marca que tá vindo de qualidade, representação da Suzuki do Brasil, e a Suzuki do Brasil não ia trazer qualquer coisa pra representar, né, gente? Isso aí realmente não tem o que discutir, tá, galera? Em relação à qualidade da moto, vocês sabem que a qualidade realmente é uma qualidade boa. E o pessoal da JTolê, do JTZ, não tem nenhuma moto ruim no catálogo. Não tem, cara. Não tem. Não tem moto ruim no catálogo. E a motocicleta, qualquer uma independente da marca, pode apresentar futuramente. E isso vai depender muito mais do piloto, da manutenção e do cuidado que ele tenha com o veículo dele, com a marca que ele tenha, que ele deseja, do que da própria máquina, né? Se você não der a manutenção correta, qualquer um computador quebra. O senhor, é uma curiosidade que eu lembro que você falou alguns meses atrás. Essa moto, ela tem uma chave presencial, né? E tem uma pulseira. Isso, exato. Que se torna uma pulseira, essa chave presencial. Conta aquela curiosidade, caso a bateria da pulseira cabe. Na verdade, a gente tem, no mesmo localização que você vai colocar o carregador para dar carga, existe aqui, deixa eu abrir aqui pelo outro lado, que aqui fica mais apertado. Mas se não der para abrir, não tem problema, não. Aqui embaixo, você está vendo aqui, aqui é onde você vai conectar o carregador para a bateria. Inclusive, tem dois fusíveis, tá? Para justamente ajudar, caso tenha uma falha, ele queima o fusível em vez de queimar o moro. Sim. Então, aqui você vai conectar o carregador. Você passando com a chave presencial aqui, ela vai acionar a motocicleta, mesmo com a bateria fraca. Legal, né? Tá certo? Então, é já mais uma forma também de você não ficar aí no prego, né? É porque a galera fica assim, pensando, pô, chave presencial, e se acabar a bateria da chave presencial, como é que fica? Exatamente. Não, ela tem tipo um sistema que mesmo... É, um recurso de, vamos dizer assim, um recurso de sobrevivência da bateria. É, mesmo com a bateria fraca, ela não vai deixar de funcionar. Exatamente. Ela vai ativar. Exatamente. E o acabamento é excelente. Vem para cá para você que está com dúvida, porque talvez na foto ou no vídeo não dê para você ter a noção da qualidade, tá? Qualidade do acabamento. Não tem nada de plástico aqui, tá? Tudo isso aqui é metal. Deixa eu só... Vamos mostrar outro aqui em detalhes. Aqui seria a versão R, certo? Mesmo a motorização, refrigeração líquida, também a PPS independente nas duas rodas. Bengala invertida na dianteira. Painel TFT. Todos os painéis TFT. Também com três modos de potência. Dois modos de potência. Ah, são dois. As grandes são três. Tá. Dois modos de potência, esportivo e econômico. Abertura de tanque, banco, bateria de lítio. Acompanha também a mesma função e as mesmas características da... Agora, o que eu acho lindo é essa lanterna traseira. E o design dela é fantástico. Você tá doido, velho. Você tá doido, velho. O design dessa R é muito bom. Olha que coisa linda, gente. Deixa eu botar aqui na lateral. E você pode notar que não é uma moto baixa. Olha isso aqui. E é uma Street Fighter, né? É uma Street Fighter e não é uma moto baixa. É uma moto que, se você ver em relação à altura... Chico, licença, eu vou passar na frente aqui. Ó, gente. A moto não é uma moto baixa. Você vai ter uma motocicleta que ela tem um... É, você sempre falou isso, né? Em relação à quebra-mola, essas coisas. A gente aqui no Brasil, que tem muito negócio de quebra-mola, que só existe aqui. Nos outros lugares são redutores. Aqui são quebra-mola mesmo, de fato. Você tem uma moto mais alta que você passa com mais facilidade. É verdade. E ela não é tão baixa, tá, gente? Ela não é tão baixa. Agora, vamos pra ver que essa já tem uma suspensão dupla, né? É, uma suspensão bilateral, certo? Só que você pode reparar que é uma mola reforçada. Ela tem uma absorção de impacto muito boa. Distribui bem aí a absorção do impacto. Ou seja, não é aquela moto que vai separ e você não vai sentir na coluna aquela pancada, certo? E ela tem também dois modos de potência. Ela tem também dois modos de potência. Então, só a T que tem três, não é isso? Não, todas são duas modos de potência. Esporte ou econômico. Tá, então ela tem dois modos de potência. Isso. Todas, todas, três são dois modos de potência. O esportivo ou o econômico. Aí você escolhe. Então, eu falei errado, tá, gente? São dois, não são três. Não, mas ele atrapalhou com as motos maiores da Suzuki, que são três. Exatamente, é. Aqui, no caso, também é a mesma coisa, né? Ela tem 35 cavalos, ela vem com a geração líquida também, tal, salvo os detalhes que ela é uma custom mais futurista, vamos dizer assim. Ela lembra muito a Diável da Ducati, né? Lembra bastante. Lembra bastante. E muita gente se amarra nesse visual dela e realmente... São detalhes de acabamento, você vê. Meu TCS, tá? É, o detalhe de acabamento, a balança. É linda mesmo, cara. É, cara. Fecha aí pra galera ver. Olha como ela se adequa ao design da moto. Nem parece que é uma pedaleira, galera. Ó, essa pedaleira do garupa. A saída do escapamento, a proteção da saída do escapamento também é fantástico. Eu lembro quando eu fiz o teste, eu procurei... Cara, cadê a... Proteção da tampa do motor. Eu procurei a pedaleira do garupa depois que eu fui descobrir que era assim. Ela é embutida. É. Aqui, proteção da tampa do motor. Então, você não vai ter uma quentura, vamos dizer assim, na perna, na pé. Já vem com o slider. Já vem com o slider. Ela vem com o comando avançado. Então, tem a posição de plotagem mais confortável. O painel também completa o TFT com espelhamento celular. Abertura de tanque, abertura de banco, bateria de lítio. A mesma coisa. Mesma característica dos demais modelos. Todas, então, com emplacamento grátis e R$1.000 de desconto. Agora, só até o dia 30, não é isso? É, só até o dia 30. Ou enquanto durar o estoque. É, se a gente tiver aqui na loja passando do dia 30, a gente pode sentar e conversar, ver se a gente consegue manter essa promoção com o estoque que a gente tem na loja. A gente não é fazer pedido na fábrica. Sim, é porque aí o preço pode mudar, né? Com certeza. Lucinho, vamos lá. Preço. A V está saindo. Ela é R$32.000. Está saindo por R$31.000. A R está saindo por R$30.000. Era R$31.000. Era R$31.000. Agora R$30.000. R$30.000. E a T de R$33.000. Está saindo por R$32.000. E todas com emplacamento completo grátis. Gente, não é só IPVA, não, tá? É emplacamento completo junto com a mão de obra do despachante. Com esse desconto todo, né? Os R$1.000 mais emplacamento, em torno de R$1.850, tá? É. Pelo preço da gente, seria mais ou menos R$1.800. E a gente tem que pagar a mão de obra do despachante. Exatamente. Que é, como é o nome dele? Nery. Maravilhoso. Nery Menezes. Eita, seu Nery. Nery já... Na realidade, Nery presta serviço comigo também. Já me ajudou muito. Um beijo, Nery. Nery é muito bom, cara. Já desenrolou os negócios enrolados. Desenrola, desenrola. Desenrola mesmo, viu, gente? Nery é bom demais. Um beijo, Nery. Bom, vamos lá. Já falamos dos outros. Então, galera, aproveita até o dia 30. O ideal é você vir pra cá antes do dia 20. Então, vem até o dia 15, dia 20, porque aí você já consegue, pelo menos, aproveitar aí. E aí, você pega seu Natal, seu final do ano já motorizado, com a motinha a zero quilômetro. Pois é. Aproveita que o Papai Noel Guimarães tá aqui, vai estar presente aqui com a gente, entendeu? Vem nos fazer a visita. Até, inclusive, eu tenho essa preta com a cor champanhe e tenho a grafite com a cor laranja também disponível, tá, gente? Tem uma ali, laranja. As outras duas, a R e a B, eu tenho só da cor preta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ali a laranja, tá vendo? Laranjinha ali. Agora, vamos... Eu tô vendo que tem umas Suzuki's show de bola aqui. Já já a gente vai falar da Hauju, mas eu tô vendo. Vamos fazer só um apanhado rápido aqui dessas monstras aqui. A gente tá com disponibilidade. Chegou nova, né? Chegaram nova zero quilômetro, a gente fez o pedido pra gente ter na loja, tá? Então, quem tá afim de pegar sua moto zero quilômetro da Suzuki, mil cilindradas, eu tenho a versão Naked e tenho a versão GT, tá? Certo. Então, eu tenho pra pronta entrega, gente. Não tem aí... Ah, desculpa. Ah, vai daqui, só vai chegar daqui. Não. Eu tenho pra pronta entrega. GSX? GSX S1000 na Naked. Tenho nas cores azul e tenho na cor preta pra pronta entrega. Azul é linda. Então, me pergunte qual é a cor, porque eu sou apaixonado pela preta. Eu prefiro azul, galera. Azul é linda. Bengala. Se bem que a bengala de todas é... Vem dourada. É dourada, mas só que a azul tem a roda azul. Azul é a contra adicional da Suzuki, que não tem jeito, né? Azul, azul. Vamos pro preço. Essa moto, ela tá num preço bom. Suzuki tá fazendo preço bom há quatro meses. Ela tá mantendo o preço, né? A Naked tá saindo por R$ 81,600. Tá bom o preço. Tá bom. Tá bom mesmo. Preço já com frete, inclusive. Tá bom mesmo. Aí é uma motocicleta completa, painel TFT completo, full LED, controle de potência, controle de tração, ODS duplo, quick shift. Essa moto vem completar. E não quebra. É um detalhe da motorização, que é uma motorização realmente que é fantástica. Não quebra, galera. Não quebra. A moto Suzuki não quebra. Simplesmente. E vamos pra GSX. A GT, a GT, temos aqui uma pronta entrega na cor azul tradicional da Suzuki. Temos o azul mais escuro, que é o azul fechado também. Hum, cara, esse azul. E aí, qual das duas? Aí é o gosto. Você, você, você. Eu, aí... Eu gostei mais da fechada. Eu, é. Como eu sou um cara que eu gosto muito de moto escura, gosto de moto preta, a fechada... A fechada tá mais bonita. Eu não sei se é porque eu também me acostumei com a cor da Suzuki, né? É, mas tá bonita também. Eu gosto das duas, mas, cara, tá muito linda. São lindas, são lindas, são lindas, lindas, lindas. Tá muito linda. Tá quanto essa aqui? Essa moto tá saindo por R$ 94,06. Ou seja, mantendo o preço. Tá mantendo o preço, né, gente? Mantendo o preço, legal. R$ 94,900 essa moto, R$ 81,600 a NAC. Gente, tá, como você mesmo falou, quatro meses a gente mantendo o preço. Quatro meses mantendo o preço. A fábrica conseguiu fazer e ter esse mérito que ajuda a gente nas vendas da motocicleta, ajuda o cliente a ter uma motocicleta top de linha com a qualidade que não precisa nem comentar. Não, e é moto durável, é moto que não quebra. Acabamento de primeira, top de linha. Realmente, você que quer aproveitar uma Gran Turismo, uma moto pra viajar com conforto e com esportividade, tá aí uma boa oportunidade e, como eu falo, já há quatro meses. Muito difícil você achar na concorrência uma moto desse padrão, tá, GT, Gran Turismo, com um preço desse. Então, eu acho que por isso que tá vendendo bem, que chegou num preço bem competitivo. E os clientes que estão comprando ela estão apaixonados pela moto, viu, Chico? Eu tenho uns quatro clientes que compram essa GT. Eu não duvido, não. Que viajam muito, eles estão apaixonados pelas motos. Agora, vamos manter aqui Suzuki, antes da gente partir pras menores. Vestron, também mantendo o preço competitivo, né? Exatamente. Vestron 650. Temos aqui pra pronta entrega a branca, amarela e azul. As três cores que estão disponíveis na fábrica. Temos aqui pra pronta entrega, gente. Essa moto tá saindo de R$ 60.900. Ela tá ainda com a bonificação de R$ 3.000. Então, ela tá saindo por R$ 57.900. É uma moto top de linha. Pra quem tá querendo uma média cilindrada, pra subir pra uma 1.000 cilindrada, vamos dizer assim, uma 1.200 cilindrada. Uma moto super econômica, custo-benefício dessa moto. Pra mim, é um dos melhores. Essa é a vantagem, é. Não é porque eu trabalho na Suzuki, mas é porque eu sou motociclista também. Então, pra mim, é um dos melhores custos-benefícios da categoria. Muita gente vai reclamar e falar, não, você tá errado. Ela não tem tanta tecnologia embarcada. Realmente, ela não tem tanta tecnologia embarcada na Vestron 650. Mas tem o que eu acho essencial, que é o controle de tração, que isso salva a vida. Tem a ABS e o controle de tração. O ABS, o conforto que ela dá, a economia que ela tem numa 650 bicilíndrica. Então, é uma moto que você pode botar na estrada aí, sem medo nenhum, que já tem um motor consagrado. Todo mundo respeita essa motocicleta, até pela qualidade do produto. Lucinho, uma das decisões que eu tive de comprar a Vestron 650 XT, é exatamente pela roda. A roda, você tem aí uma roda raiada com pneu tubeless, ou seja, sem câmara, nas duas rodas. Então, você tem aí a vantagem de você fazer um reparo mais fácil. Basta levar um kit reparador, qualquer problema, que se o pneu não rasgar, claro. Você faz um reparo rápido, ou até mesmo com uma carrãozinha, é super rápido também. Então, é roda tubeless, raiada na versão XT, tubeless. Você tem aí uma moto que é a versão 650. Por que eu não escolhi a 1000? Porque a 650 me atende dentro da cidade e em viagens com economia. É mais econômica do que a 1000. Não é que a 1000 é ruim, mas pra minha realidade, eu entendi que a 650 ia me dar mais economia. E é um fato, a Vestron 1000, ela consome mais. Então, esse foi um dos meus motivos de decisão. E outra coisa, não quebra. Eu tenho a minha 4 anos, nunca tive problema. Se quer, acionei garantia, entendeu? Então, essa é uma das vantagens. Lembrando, gente, que a roda raiada não é inox, tá? Ela, se você não tiver um cuidado... Eu, particularmente, nunca tive não. Ela não vai quebrar, não vai partir pela resistência que ela tem. Mas... Não tive problema nenhum, eu também. É, o único problema que eu gosto de destacar, porque eu gosto de jogar com sinceridade e falar pros nossos clientes pra depois não... Mas tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Somente o pessoal que mora na beira da praia. Ela pode escurecer. Se você não... Aqui, como a gente tem uma salinidade de nível muito alto, você tem que cuidar, dar um banho na moto... A minha nunca tive problema não, não sei. Ela escurece um pouco. Pode escurecer um pouquinho. Mas é coisa pouca, sim. E a resistência não vai perder. Vamos pra Vestron 1050, que a gente tá com a versão... A gente tá com a versão DE, a 1050 já com a atualização do painel TFT, tanto pra versão com roda de liga leve, quanto pra versão com roda raiada. Então agora já é a versão que lá fora é chamada DE, e aqui é chamado XT, mas é a mesma coisa. É a mesma versão. Eu, particularmente eu, Francisco, eu prefiro a versão com roda de liga leve, porque o meu uso é rodoviário. Exato. Nada contra, tá, pessoal, essa versão. Eu já já vou explicar a vantagem dessa aqui, mas a que me atende hoje é essa aqui, versão com roda de liga leve, versão rodoviária. Eu achei algumas vantagens. Por exemplo, para-brisa que você tem lá, a função de você levar... A revalagem manual. Sendo também que você não fica fazendo isso toda hora. Geralmente a pessoa que tem uma estatura tal, ele bota lá e acabou. Eu mesmo, minha estatura, por exemplo, o original dela, pra mim já é suficiente pra botar na estrada. Aí não vai ficar mexendo toda hora, né? Não, não mexe. Que aí você botar no seu padrão e tchau. E acabou, né? Já foi. E a versão XT, não é isso? É, pra gente aqui entra como XT, ela vem... Mas lá é a DE. A nomenclatura dela vem explícita na própria moto DE, tá? Ela vem com um sistema off-road, tá? Que você pode fazer umas trilhas. Lógico que a gente não tá falando de trilha pesada, carregada, que a gente faz com motos mais leves. Porque é uma moto maior. Mas você pode fazer uma trilha suave com ela, uma trilha limpa, uma trilha com menos obstáculos. Mas que dá pra você andar na estrada de chão tranquilamente. Lembrando o quê? Pneu dianteiro com câmera, pneu traseiro sem câmera, gente. Aí muita gente vai dizer, pô, a Suzuki deu um tiro no pé, certo? Por conta da pneu com câmera na dianteira. Eu acredito que isso tem uma relação pra você fazer a trilha com a moto, você ter uma moto mais suave até o diâmetro do próprio aro, né? E ajuda do pneu com câmera. Lucinho, a outra vantagem também é que ela tá mais alta. Ela virou uma big trail mesmo. De fato, é. De fato. Eu já mostrei pra vocês, já montei na moto. A moto tá gigante, galera. A moto tá bem alta. Vamos lá de novo. Vou mostrar de novo. Vou mostrar toda a minha beleza e toda a minha desenvoltura nesta moto. E que eu fico praticamente aí com a metade do pé no chão, ó. Ó. Metade do pé. Não fico na pontinha, mas a metade dos dois pés no chão. A moto é alta, viu, gente? A moto é alta. E essa zoa bonita, viu? Cara, a moto é alta. É o que eu digo pra vocês. Vocês colocando metade, 50% da sola do pé no chão, tá de boa. Eu coloco os dois pés ao mesmo tempo. E a bichinha ficou alta, viu? Não ficou baixinha, não. Então, essa é a vantagem dessa versão. Ela ficou mais alta. Então, hoje, dá pra gente chamar ela de big trail mesmo. Isso ficou legal. Eu gosto muito dessa versão agora. Exatamente porque ela faz jus ao que a gente chama. Sempre chamam o vestrão de big trail, né? Mas as versões anteriores eram realmente mais baixas. Essa versão agora, ela vai realmente com uma altura maior, fazendo jus ao nome, né? Justamente pra você botar ela numa trilha, pra você andar numa estrada de chão mais tranquilamente, até pra passar por certos obstáculos com ela, sem ter aquela preocupação. Ah, vou bater ali, vou bater aqui. Então, e ela já vem com os protetores também reforçados. É, já vem de fábrica, tá, gente? Com protetor, cavalete central. Inclusive... Isso é muito bom, viu? Muito bom. Pra gente mesmo, que a gente viaja sempre, é fundamental um cavalete central. É, fazer uma proteção. E essa proteção do carro tá aí embaixo, é fundamental, gente. Já vem com proteção de carro. Tudo isso de fábrica, tá, galera? Exatamente. Tudo isso de fábrica. Olha, muito bom, cara. Ela tem o sistema que você desliga quando você vai fazer a pilotagem dela crossover, né? Que você vai pra uma trilha, então você tem um sistema que você aciona nela, que desliga os demais sistemas, que você vai anular o ABS, né? E o controle de tração vira único. Então, ela é bem voltada pra quem gosta de andar com os dois pisos, tá? O asfalto, as rodovias, ou entrar em uma trilha uma vez por outra pra se divertir. Já vem com protetor de mão, sem alma de alumínio, tá, gente? Protetor de mão em ABS, né, plástico, mas não tem alma de alumínio. Vem com a bolha fixa, né? A bolha dela não é... A regulagem é manual de parafuso, tá? Eu acho que é exatamente porque a proposta dela é uma proposta mais off-road, né? Por causa da vibração e tudo mais. Como você citou também, Chico, as bengalas, você tá com curso maior na bengala invertida dianteira, você tá com curso maior no amortecimento traseiro, né? No amortecimento traseiro, então, você tem uma moto mais alta, mas você tem uma moto que vai ter mais agilidade pra você fazer o crossover. Sim. Vamos pro preço da Vestrom, 1.050, quanto é que ela tá? É, a 1.050 tá saindo, ela, se eu não tiver enganado agora, é a 82, mas eu vou verificar. Quer falar com o Maurício ali? Quer ver agora? É, a 1.050 normal, outra. 84, 66, a outra, 88, 950. É, 84, peraí, 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 não, você é uma pessoa insuportável. Eu tô com uma garrafa de vinho aqui, Chico, no filme. Pode abrir ali, filma ali, filma ali. Vou filmar mesmo, vou filmar, olha, no trabalho, que coisa feia. O Lúcio voltou a trabalhar ontem, comenta aí. Isso dá justa causa, viu, Maurício? Vem cá, seu chato, quanto é que tá essa moto? Vai, porrinho. A Vestrom 50, aqui não, aqui não é a de Enduro, ela tá pra 84, 600, e a outra 88, 950. Porrinho. Bora. Valeu, Maurício. Vai beber agora não, não faz na hora de almoço, viu? Tá bom, já falamos aqui. Então, galera, vamos lá pro... Vamos pras menores. Já, ó, o vídeo desse, no início do mês, tá um sucesso. Tá bem visualizado. Então, aqui a gente vai fazer um apanhado, mas a grande vantagem que a galera... Gente, vocês têm que aproveitar, porque o emplacamento pra essas motos, só até o dia 30. Depois disso, já foi, né? Gente, como vocês estão vendo aqui, a gente tá com o estoque garantido, você não vai ter necessidade de ficar esperando o moto chegar em Manaus e nem em São Paulo, então venha pra cá correndo. Ativação é rápida, né? Quanto tempo? Geral, ó, e como a gente tá dando emplacamento, eu tô dando um prazo de quatro dias pra entrega da motocicleta. Por quê? Não depende só da gente. Aí a gente faz o processo de emplacamento com o despachante e o despachante dá a entrada no sistema do Detran. Mas se comprar, não tem problema virar um ano, porque pode ser que dê algum atraso lá, né? O Detran entra em recesso. Mas contanto que compre, faça a compra até o dia 30. O próprio Detran nacional, não é só aqui, eles têm um, por todos os anos, eles fazem isso. Recesso, né? Eles têm um recesso e após o recesso, as motos que foram faturadas em dezembro, vai ter um prazo de emplacamento sem multa, sem gerar nenhum outro ônus, mas você emplacará como 2023 e não 2024. Sim. A gente fique bem avisado porque a pessoa acha que virou o ano e emplaquei 2024. Não. Não, não. Se for faturado em dezembro, vai ser faturado, vai ser pago proporcional ao ano de 2023. Vamos lá, vamos fazer rápido então aqui. A gente tá com, aqui na minha frente tem a Master Ride 150, tá quanto? Master Ride 150, ela tá saindo por R$19.100. R$19.100? Isso. NK 150, minha favorita. NK 150, tá saindo ela por R$19.900. Melhor pra trabalhar hoje, tá gente? Eu sei que a DK 160 é maravilhosa, mas hoje, na minha opinião, melhor pra trabalhar é a NK 150, melhor moto hoje do Brasil pra se trabalhar. Trabalhar mesmo. Mota econômica, moto de cabeça na dianteira, painel LCD completo. Custo longo de suspensão, acabamento superior de todas as concorrentes. Hoje, a melhor da categoria é a NK 150. Vamos pra Linde 125, carburada. Linde 125, R$15.500 com emplacamento grátis. R$15.500 com emplacamento grátis. Chopper Road 150. R$15.500 com emplacamento grátis. DK 150, que eu tô vendo que tem ali ainda. Tem, eu estou que bom aí. Carburada. R$15.500 com emplacamento grátis. DK 160, tanque com maior volume da categoria. DK 160, ela tá saindo R$18.500 com emplacada. Tanque de 16 litros e meia, né? 16.5, é. 16.5. DR, eu falei, não sei se eu falei DK 150, que é DK 160, tá, gente? E DR 160, que é o mesmo motor da DK 160. Só que é uma moto com acabamento muito superior, esportivada, chave codificada, um painel. Gente, a moto tem um acabamento, inclusive, um dos melhores acabamentos. Senão, o melhor da categoria, até 160 cilindrados. É o melhor acabamento. Né, não? É uma moto com acabamento muito boa de pilotar. Ela vem com a suspensão invertida. Eu gostei muito do jogo de suspensões dessa moto, cara. Dianteiro e traseiro é diferenciado. E é uma moto muito boa, por sinal, viu, velho? Eu já testei e, às vezes, o teste, a gente tá acostumado a andar com moto maiores. A gente entra com a pressão maior nela nas curvas. Mas a moto tá boa mesmo. Ela segura bem, ela tem um ângulo muito bom pra você deitar nas curvas. Que é uma moto um pouquinho mais esportiva, né? Com acabamento fantástico. Banco bi partido. Sistema link de amortecimento traseiro. Vertido na dianteira. Freios CBS, que são os freios combinados. Painel LCD completo. Acende os comandos também, né? Isso, são retroiluminados, galera. Quando você vê branquinho assim, ó. Ele acende à noite, tá? E ele é full LED, tá? Ela é full LED. Full LED. Quanto é que tá? Ela tá saindo por R$ 20,900 em placada. R$ 20,900 em placada. Agora, só pra gente fechar o vídeo, que eu sei que você... Que eu acho que vale a pena mostrar ali os quadriciclos. Já que a gente tá entrando no verão... Vamos fechar o vídeo, então, falando do quadriciclo? Porque eu sei que tem muita gente aqui na Bahia que tem sítio, tem casa de praia, tem fazenda. Vai aproveitar o verão, vai tirar essas férias aí. E esse aqui é um dos quadriciclos com o melhor custo-benefício do Brasil. É, e esse quadriciclo, esse aqui acabou de ser vendido, tá? Eu vi. Acabou de fechar o negócio com ele. Vai ser entregue lá na Marina da Ribeira, vai ser pra trabalho, vai ser pra puxar jets, né? Puxar jets, né? É, é uma arena de jets, de um conhecido nosso. E ele tá feliz da vida, vai botar lá pra fazer o trabalho que o antigo dele já deu o que tinha que dar. Caramba. Entendeu? E pagou quanto? Ó, esse... A gente conseguiu ainda uma bonificação pra ele. Esse quadriciclo tá por R$ 47,800. A gente conseguiu uma bonificação ainda de R$ 2.000,00, tá? Caramba. E lembrando, marca Rissum, tá, gente? Marca da Rissum é trazido pela JTZ, daqui da gente, né? Que é a representação também da Suzuki, entendeu? É um quadriciclo que é fabricado tanto na China quanto nos Estados Unidos. Esse quadriciclo também é fabricado nos Estados Unidos. Esse aqui é a versão... Uma das versões top dele. Ele vem com rodas de liga leve. Freia disco, né? Freia disco dianteiro duplo e traseiro único. Transmissão CVT, que é a correia variável de transmissão. Ou seja, ele é automático. Ele não... Você não vai trocar as marchas, tá? Partida elétrica, partida manual. Ele vem com o suporte de um rabicho que você não precisa tirar a bateria dele para recarregar. Você pode só fazer a conexão do rabicho. E faz a... A recarga da bateria. Esse vem com guincho elétrico pra 1.100 quilos, tá? E atrás ele vem com engate também, traseiro, pra você plugar, conectar a carrocinha. Tá certo? É um quadriciclo que é específico pra uma pessoa. Apesar de eu saber que tem gente que roda por lazer e coloca mais gente. Mas, gente, você tem que se preocupar porque é um veículo que é um pouco perigoso pra lazer. Então... Se você colocar muito peso atrás, ele pode levantar, tá, gente? O fundo. É, e fora que não é permitido, tá? Não é permitido, gente, você rodar com quatro pessoas. E não é um veículo pra rodar na cidade, na via urbana, tá, gente? Não é, tá? Não tem renavão, ele não pega emplacamento, tá? Ele tem numeração de chassi, mas ele não emplaca. Ele não é liberado pra emplacamento, pra via pública. Essa versão, então, é superior a essa? Não. Aqui é uma outra versão. Aqui é uma versão, como eu já tava dizendo, pra alguma pessoa. Quem quiser também colocar pra trabalho como esse aqui vai ser. Como alguns outros, a gente já vendeu pro interior da Bahia pra trabalho. Tá, e estão muito satisfeitos. Inclusive, tem Moura de São Paulo, tem Valença, tem Santo Antônio, tem vários lugares. Tem um 4x5 do nosso colocado. 4x2 é investível pra 4x4, né? Automaticamente. Injeção eletrônica, 400 cemidradas, tá? A potência mesma dos dois, não é isso? A potência mesma dos dois. Sendo que esse aqui, esse táctil... É, tem um acabamento diferenciado, né? É, tem um acabamento diferenciado, ele é full LED. Ele já vem com buzina, pisca alerta, vem com os piscas normais. Ele tem a barra de proteção reforçada tanto na traseira quanto na dianteira. Aqui as alças pra o carona segurar. Ele é feito... Já é pra carona mesmo, né? Pra duas pessoas. Esse sim, é condicionado pra duas pessoas. Todos os dois de injeção eletrônica, 400 cemidradas. Também com guincho elétrico na dianteira, com engate traseiro pra uma carrocinha ou puxar uma carreta, tá? Rodas de liga leve. 4x2 é investível pra 4x4 automaticamente também. Freio duplo dianteiro a disco, freio único traseiro disco também. Eu ainda vou ter um bicho desse, né, velho? Eu vou ter um bicho desse. Quando eu tiver um sítiozinho, alguma coisa, eu vou ter um bichinho desse. Todos os dois, refrigeração líquida, todos os dois com regulagem da pressão da bola. Então, é uma facilidade, dependendo até do piso que você vai rodar, que você vai andar, certo? Você pode fazer essa regulagem, deixar ele mais macio, deixar ele um pouco mais rígido. Então, vai depender muito do piso que você vai e do trabalho que você vai fazer. E qual o preço desse mais bem acabado? Ele está pra R$51,300, mas a gente estava conseguindo a bonificação ainda de R$2.000 até o final do mês. R$51,300. E consegue R$2.000 de desconto? R$2.000. Agora, lembrando, não financia, né? A gente não consegue financiamento através dos bancos que a gente tem credenciados, tá? Mas eu já fiz a venda de um Forge pra um cliente nosso, que levou pra fazenda, pra trabalho também. Ele comprou através do banco dele, Bradesco. Foi, eu não gosto de fazer muita marca, mas foi o único banco que ele conseguiu um consórcio pra cobrir o quadriciclo. Como ele tem numeração de chassi, ele conseguiu. Mas consegue dividir no cartão, né? O cartão até vendia várias vezes com juros da marca. Aqui vale a pena porque é um juros mais baixo do que financiamento, entendeu? E temos também consórcio pra ele, aceitamos carta de crédito caso seja liberado pra quadriciclo no seu banco. Fechou. Bora pra lá pra gente fechar o vídeo. E ó, gente, aproveita aí porque é verão. Você que tem aí uma casa de praia, uma fazenda e ainda mais com esses dois mil, os dois estão com dois mil reais de desconto. De bonificação. Esse aqui já não tá mais porque já vendeu. Acabou de fechar hoje. Ah, então vocês não têm... Aqui foi raspa de tacho mesmo, né? A gente pode fazer pedido e ver se a gente consegue uma fábrica da bonificação. Só tem esse aqui agora, né? Só tem esse pra duas pessoas. Lá embaixo, se eu não me engano, eu tenho um outro quadriciclo pra uma pessoa. Mas venha... Se as pessoas quiserem fechar o quadriciclo e quiser só de uma pessoa, a gente entra em contato imediatamente com a fábrica, vê qual é a disponibilidade, qual o modelo que tem lá disponível e curto. A gente vê os valores. Entre acordo, a pessoa pode fazer o pagamento antecipado. A gente faz um pedido e a gente vê se consegue a bonificação. Fechou. Lucinho, agora pra gente fechar o vídeo, seu contato e a nossa despedida aí de final de ano, né, velho? É. Despedida só no final do ano, viu, velho? Só no final de ano, viu, velho? Gente, ó, estamos aqui na loja todos os dias, de segunda a sábado. Há quantos anos? Eu completei 19 anos agora em setembro, né? E o outro mal acabado lá? Malta com 16. Se eu não estiver enganado, está com 16 anos já, tá bem? Isso aí, velho. Então, estamos aqui, prontas abertas pra vocês, tá? Eu, particularmente, falando por Maurício, pela Guimarães Mostras também, desejamos a todos um excelente Natal. Lembrando que Natal não é época só de presente, não, gente. É a principal época de você comemorar o nascimento de Jesus, tá? Então, bota isso na cabeça, bota isso no coração, que é esse pensamento que a gente tem que ter de Natal, tá bom? Um excelente ano novo pra vocês também. E estamos esperando. Deixa o seu contato, deixa o seu contato. 719-8407-6680. Esse é meu contato direto, 3357-5000, 3357-5777, contato da loja. Guimarães Motos, número 1 Suzuki na Bahia. Beijão. Beijo, meu irmão. Bom Natal, bom ano novo. Valeu, beijão, Lucinho. Fique com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado.